Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Renato. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse é um canal sobre espiritualidade e essa é uma playlist onde eu leio reflexões que melhoram o nosso dia. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir a reflexão. Momento de luz Portas que não se abrem podem significar caminhos que não são seus. Se você fez a sua parte, insistiu, tentou, mudou sua abordagem e algo não fluiu, talvez seja a hora de repensar porque você insiste tanto em abrir determinadas portas. Existem coisas que a solução é mudar de postura, outras a solução é mudar de caminho. No momento em que percebemos que a maior mudança é interna, as verdadeiras portas da nossa vida, elas se abrem. Todo caminho que não flui está, na verdade, apontando algo para ser mudado dentro de nós. Um pensamento, uma crença ou uma atitude. O universo jamais trabalha para a nossa infelicidade. Se determinadas situações não são da maneira que imaginamos, é porque possivelmente aquela experiência não nos acrescentaria tanto quanto imaginávamos. Mas tenha calma. Os caminhos da vida são infinitos. Quando encontrar os rumos que se alinhavam de verdade ao seu coração, tudo fluirá de maneira natural e você encontrará tudo o que buscava. Portas que não se abrem podem significar caminhos que não são seus. Mas cada porta fechada é a vida te chamando para o seu caminho verdadeiro. Quando você se resolve por dentro, as portas para a sua felicidade se abrem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto